Não Quero Nada Antes de Conhecer Queria Tanto Te Trazer Aqui Pra Te Mostrar Pra Te Mostrar Por Que Não Há Nada Aqui Ponha Tudo Em Seu Lugar Eu Sei O Meu Lugar Está Não Vejo Nada Mesmo Quando Acendo A Luz Não Creio Nada Mesmo Que Me Provem Certo Como Dois e Dois As Plantas Crescem Em Nosso Jardim Pra Te Mostrar Pra Te Mostrar Pra Te Mostrar Por Que Não Há Nada Aqui Ponha Tudo Em Seu Lugar E Eu Sei Que O Meu Lugar Está Aí Não Há Nada Aqui Que Ponha Tudo Em Seu Lugar O Meu Lugar Está Aí Minha Não há nada aqui Que ponha tudo em seu lugar E eu sei Que o meu lugar está aqui Não vejo nada Mesmo quando acendo a luz Não creio em nada Mesmo que me prove certo Como dois e dois As plantas crescem em nosso jardim Pra te mostrar Pra te mostrar Porque Não há nada aqui Que ponha tudo em seu lugar E eu sei Que o meu lugar está aqui Não há nada aqui Que ponha tudo em seu lugar O meu lugar está aqui Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Tchau, tchau